Procurar fornecedores é difícil, né? São inúmeras questões para pesquisar. E se você pudesse encontrar os melhores reunidos em um só lugar? Venha com a China Link Trading para a maior feira multissetorial do mundo. A Feira de Cantão, em Guangzhou, na China. Chega de preocupações, nós simplificamos a China pra você. O nosso pacote inclui inscrição para a feira, carta convite, treinamento sobre a CF e importação. Acompanhamento na feira por um especialista, intérprete de mandarim para suas negociações. Pesquisa em três fábricas chinesas para encontrar seu produto e saber quanto ele vai custar no Brasil. Um kit com tudo o que você vai precisar usar durante a feira. E até uma visita a uma fábrica chinesa. Em uma viagem de negócios para a China, é sempre bom estar muito bem acompanhado. Vamos pra China? Acesse nosso site e fale com a gente. www.chinalinktrading.com